Olá galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim mostrar algumas das minhas comprinhas desses últimos meses, eu acho que desses últimos dois meses e eu espero que vocês gostem. Eu não vou me demorar muito, vou só mostrar rapidinho. Uma das minhas comprinhas foi esse furador regular da TokiKri, ele é apenas para papel, já tinha um que ao invés de cachorrinho é um gatinho e agora eu comprei esse cachorrinho e ele é assim, tem essa gavetinha, ele é pequeno, mas não tão pequeno quanto o Mini. Comprei também do tamanho regular, mas de outra marca, da Léo e Léo, o Leonora, como alguns conhecem, esse furador de estrela, ele também tem essa gavetinha para guardar os papéis e outro furador que eu comprei foi esse Mini da Tec. Ele não tem gavetinha, ele é assim mesmo e olha só, a abertura dele também é maior porque ele serve tanto para papel como para EVA e ele é muito bom, muito potente. O último furador que eu comprei que eu queria muito já há algum tempo é esse furador eu também da TokiKri e ele é um furador de borda e ele tem essa guia em ambos os lados por quê? Porque quando você corta, quando você fura, você tem que saber a continuidade de onde você parou para poder formar o desenho. Em outros vídeos eu posso mostrar com mais precisão como ele funciona. Então, ele é assim, assim ó, a faquinha dele tem esses três desenhos, né, como mostra aqui e o resto é só a guia para você saber como você deve conduzir o furador, digamos assim. Próximo comprinha foram esses recortes a laser de madeira. Eu já tinha de letras e até mostrei para vocês e esse aqui é o de números e eu acho que eles são muito úteis para os projetos e resolvi comprar. Futuramente vou comprar mais porque vem bem poucos, vem apenas 20 unidades. Ah, outra coisa, eu comprei tudo em lugares diferentes, certo? Não foram no mesmo lugar, na mesma loja. Por último eu quero mostrar a vocês alguns papéis que eu comprei, papel de scrap. Esse é aquele tamanho 30 por 30, 30 e meio por 30 e meio, nesse caso eu acho que é 30 por 30 mesmo, porque ele é um papel importado e tanto é que ele não vem com aquela faixinha onde diz é livre de aço, lignina, desse lado. Ele vem do outro lado, ele tem apenas um face com desenho, a outra é assim, branca, e do outro lado tem aqui a marca dele que eu acho que é Key and Company, aí diz Made in USA, né? Feito nos Estados Unidos, aí tem Acid and Leading and Free e o tamanho, né? 12 polegadas por 12 polegadas e o nome aqui da coleção. E eu comprei esse papel e os outros dois que eu vou mostrar, especialmente para fazer um projetinho, que logo, logo vocês vão ver. O outro eu acredito que faça parte da mesma coleção, essa é uma coleção meio étnica, né? Se vocês virem, se vocês perceberem, ambos os papéis possuem a combinação de cores assim bem parecidas e do outro lado é a mesma coisa, tem a parte branca, é a mesma marca, feita nos Estados Unidos, livre de aço de lignina, 12 polegadas por 12 polegadas, né? E o código de base. E eu comprei em uma loja aqui na cidade e a dona, ela deve ter comprado fora, quando viaja, né? Ela costuma viajar para fora do país. E esse aqui, esse último papel que eu deixei para mostrar para vocês, agora, é nacional. Mas também com a mesma gama de cores, né? Tons terrosos, laranja, esse verdinho assim mais oliva, esse tom de azul. Então achei que vai combinar os três papéis entre si para fazer o projeto. E a marca dele é a Oficina do Papel, é feito no Brasil, livre de aço, lignina, tudo isso que vocês já sabem, né? É 180 gramas, a gramatura dele. E o nome da coleção é Os Pássaros Arabescos, certo? Aí diz, feito no Brasil e tal, do outro lado é branco, do outro lado não tem nenhum desenho. Uma coisa que eu esqueci de dizer para vocês é que esse aqui tem 180 gramas, porém esses dois não. Esses dois têm uma gramatura um pouquinho menor, acredito que 160 gramas, 150, que é o mais comum nos papéis encontrados lá nos Estados Unidos. Não que não tenha os de 180 gramas, mas o mais comum em várias das marcas que se encontram por lá, são mais ou menos nessa gramatura. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado das minhas comprinhas, que não foram muitas, porém eu quis mostrar para vocês, porque eu sempre compartilho com vocês tudo que eu vou comprando, né? Até a próxima e bye!